Olá! Olá, meus amores! Estou de volta aqui com vocês, galera. E agora estou de volta pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra aquele momento de revisãozinha rapidinha, só pra gente relembrar sobre o que falamos na aula de hoje e nos prepararmos pra nossa atividade, né, meus amores? Então, estão prontos? Só lembrando que sempre que vocês precisarem, tiverem dúvida, quiserem falar, perguntar alguma coisa, estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá pra nossa revisãozinha rapidinha. Na aula de hoje, nós falamos sobre acentuação, né, galera? Então, a gente viu que, assim como em português, não necessariamente precisa ter uma acentuação pra que a gente saiba quem é a sílaba forte, a sílaba tônica. Mas, como é que eu vou saber quais são as acentuadas e quais não são? Através das regras básicas de acentuação, que são o uso das agudas, dianas, herdrúculas e sobre-herdrúculas. Oxítonas, paroxítonas, pro-proxítonas e depois das pro-proxítonas, né? Enfim, então nós vimos a classificação de cada uma delas, onde as agudas são aquelas que a sílaba tônica é a última, a última, que é a mais forte, e elas vão ser acentuadas, acentuadas, se terminarem em N, S ou vogal. Então, a sílaba tônica é a última, vão ser acentuadas, se terminarem em N, S ou vogal. As dianas é a penúltima, certo? E quando é que elas vão ser acentuadas? Acentuadas, se não terminar em N, S ou vogal. Certo? Se não terminar em N, S ou vogal, elas vão ser acentuadas. As esdrúculas, ante-penúltima, sempre acentuadas. E as sobre-esdrúculas, que vem antes da ante-penúltima, que também são sempre acentuadas. Nós também vimos, galera, o uso do ditongo, tritongos e atos, certo? Onde os ditongos e atos são aqueles que vêm duas vogais juntas e elas se separam ou não. Se elas se separam, são ditongos. Se elas não se separam, são hiatos. E os tritongos sempre vão ficar juntos. Nós vimos algumas regras e também, entre elas, os monossílabos, que nunca vão ser acentuados, a não ser que sejam palavras homônimas. Que os adverbios estão acabados em mente, eles sempre vão ser acentuados, dependendo sempre da palavra que vem anteriormente. E aí, falando dos monossílabos, que são acentuados só se forem palavras homônimas, e aí eu trouxe como exemplo para vocês esses três. O tu, que é sem acento, é um adjetivo possessivo. E o tu, com acento, pronome pessoal e segunda pessoa do singular. O ele, sem acento, artigo masculino singular. Ele, com acento, pronome pessoal da terceira pessoa do singular, que é o nosso ele da língua portuguesa. O mais, sem acento, é uma conjunção adversativa, é o nosso mas. E o mas, com acento, é um adverbio de quantidade, que é o nosso mais da língua portuguesa. Nós também vimos o uso do estilo direto e indireto, onde o estilo direto falante reproduz o texto exatamente como foi a mensagem, e o indireto falante reproduz a mensagem com algumas mudanças. Sempre lembrando que nessas mudanças vão acontecer através do nexo, do tempo verbal, do tempo que se refere aos adverbios, ou as referências espaciais e temporais. Vimos também o vocabulário sobre as profissões, o livro Laciuda e Lusperos, que também virou um filme, e fizemos uma visitinha falando de algumas curiosidades de Cuba. Certo, meus amores? Agora é aquele momento todo de vocês. Quinze minutinhos para vocês realizarem a atividade. Já, já, a prof volta. Olha aí, voltamos. Como é que foi essa atividade? Se você prestou bastante atenção nas regras, se você fez as suas anotações, era só você fazer suas anotações, volta lá nelas na hora de resolver a atividade, que você consegue tranquilamente fazer elas rapidinho. Tá bom? Então, vamos lá para a questão de tirar dúvidas, vamos ver onde que a gente pode ter se equivocado ou não. Tá bom? Então, vamos lá. A questão número um falava o seguinte, indique a opção que classifica corretamente as palavras abaixo, quanto a acentuação tônica delas. Apêndices, aprendiz, sencillamente, dificilmente, relajación pedagógica. Então, vamos ver como é que a gente vai separar cada uma delas. Apêndices. Apêndices é uma palavra. O que, gente? Vem de apêndice. Apêndices é uma palavra. Apen, vamos lá. A-pen-di-ces. Qual é a sílaba tônica? Última ou antepenúltima? Antepenúltima. Deixa eu apagar que ficou mal dividido. É o di. O di, ela é o quê? Uma diana. Apêndices. Então, ela não é acentuada e é uma diana. Então, a gente já sabe aqui que é diana. A-pen-di-ce. A-pen-di-ce. Qual é a sílaba tônica? Diz. É uma aguda. Por que ela não é acentuada, professora? Porque ela é terminada em Z. Sencidiamente. Sencidiamente. A gente tem que pensar o quê? Tiralmente. Fica a palavra sencidia. Sencidia. Sencidia é uma palavra o quê? Uma palavra diana. Por que que é diana? Olha a sílaba tônica onde tá. No si. Sencidia. Dificilmente. Aqui fica mais fácil, né? Você tira o mente e aí tá a segunda aqui. A penúltima acentuada. Então, a gente já sabe que também é diana. Né? Ou não, gente? Não. Difícil. Ela. Perdão, deixa eu só apagar aqui. Ela não vai ser diana. Difícil. Ela vai ser uma... Opa. Volta. Volta pra frente. Ela vai ser... Deixa eu só pegar meu lápis, gente. Ela vai ser uma sobre esdrúgula. Peguei ainda errado, né? Ah, professora Tainá. Tá difícil hoje, hein? Caneta. Sobre esdrúgula. Esdrúgula. Vocês já sabem que tá escrito sobre esdrúgula aqui. Relaciona. Relaciona é uma aguda. Fica mais fácil quando tá acentuado, né, gente? Pedagórico. Ela também tá acentuada e a gente já sabe que é uma esdrúgula. Então, a opção correta seria qual? Diana, aguda, diana, sobre esdrúgula, agruda e esdrúgula. A alternativa C, né? E aí, se você já fizesse aqui as primeiras diana e aguda, você já saberia que a A não é. A e a B também não é, porque é diana e aguda. E ficaria C, D e E. A gente partiria pra próxima, sensídio, que a gente já sabe que é diana, então a gente já chegaria a nossa resposta correta, que é a letra C. Vamos pra questão número 2. Analise a sentença a seguir. Que es preferible que um, en un político, diferencia política ou falta de ética. Um político que queira governar, solo podrá hacerlo si, apegado a la moral e conduta profissional. Em todas essas, nós temos acentuações incorretas. As acentuações incorretas estão em quais números? Na 2, na 4, na 3, na 4, na 1, na 2, na 3, na 2, 3 e 4 ou na 1, 2, 3 e 4, ou seja, todas. Então, vamos analisar. Nós sabemos que o que, se for uma pergunta, ele é acentuado. Então, aqui ela está correta, né? Então, a gente já sabe que a 1 está correta. Então, não vai ser nem a C, nem a E. Ok? Vamos seguindo. Um político que queira governar. Aqui, ele está afirmando. Se está afirmando, esse que aqui está incorreto. Ele não deveria ser acentuado. Certo? Então, a gente já sabe que a 2 está correta. É a que está correta, entre aspas, né? É incorreta. Então, tem que ter o número 2. Então, a B também não é porque só tem 3 e 4, não tem o 2. Então, a gente já está com dúvida entre 2 e A e D. Solo, 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 solo também não é acentuada. Por que que ela não é acentuada? Olha a regra, gente. Solo. Solo não é acentuada por quê? Porque ela é uma lhana. Solo. Diana. Diana, terminada em vogal. Se é terminada em vogal, não leva acento. Então, a 3 também não tem que estar acentuada. Então, a gente já sabe que a 2 e a 3 não estão. Se, apegado. Se, nesse sentido, a gente já sabe que é um monossílabo. E monossílabo não são acentuados. Então, a nossa resposta correta está aí. 2, 3 e 4. Ou seja, letra D de dado. 2, 3 e 4. Questão número 3. Estudamos sobre as palavras agudas, dianas e esdrúgulas. Pensando em agudas, qual dessas palavras abaixo faz parte da classe de acentuação? Qual dessas palavras que elas são agudas e estaria correto aí? Cote. Cote, ela é o quê? Cote. Cote é diana. Por quê? Porque a palavra, a sílaba tônica é co. Aplauso. 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 A mesma coisa. Ela é uma diana. Então, não é acentuada. E não é uma aguda. A gente está tentando encontrar a aguda. Abuela. 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 Ela é também diana. Não é acentuada. Nariz. Nariz. Ela não está acentuada, só que ela é uma aguda. Por que ela é aguda e não está acentuada? Porque ela termina em Z. E se termina em consoante, que não seja N e S, ela não vai ser acentuada. Alegria. Alegria. Olha aqui, lembrando lá da regra da divisão. A alegria. O I, se vir o I e o A, ela vai se separar. Ela é um hiato, né? A alegria é um hiato. Então, ela é uma diana também. Certo? Encontramos a aguda. Encontramos a letra D. Nariz. O estilo direto e o estilo indireto são dois modos de contar ao outro o que o outro disse. No estilo direto, reproduzimos a mensagem tal como a ouvimos. E no indireto, o conteúdo da mensagem com algumas palavras ou próprias do falante. Com base no que se sabe sobre o estilo direto e indireto, leia a frase. Mariano Colombo. Frances Raymond, Frances Raymond, assegura que se, que, a um que não pareça, se abracinhe-lo. Agora, a partir do texto acima, nós podemos afirmar o quê? Todas as frases usam o estilo direto em sua construção? Não, né gente? A gente pode, opa. A gente pode perceber que não, elas não usam o estilo direto. Somente a segunda frase, não podemos saber o estilo, pois se encontra em uma fala pessoal? Também não. É muito fácil a gente perceber o estilo direto e indireto nela. A primeira e a terceira são de estilo direto e a segunda de estilo indireto? Também não. A gente pode perceber que na primeira, ela tem tanto estilo direto quanto indireto. Todas as frases usam o estilo indireto na sua formação, isso pode ser verificado pela presença das aspas? Também não. A primeira e a terceira são frases no estilo indireto e a segunda no estilo direto? Exatamente. E eu já tinha respondido para vocês, né? Então, a gente pode observar que a primeira e a terceira estão no estilo indireto, e a segunda no estilo direto, quando ela fala sobre ela mesma. Chegamos à nossa última questão, a nossa questão do Se Liga no Enem. Então, vamos lá, né? É uma questão da UFAC de 2010, que foi adaptada, né? Para que a gente consiga retirar dela todas as questões das lhanas, erdrújulas, hiatos, jetongos, enfim. Marque a opção que classifica corretamente as palavras quanto à regra de acentuação. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Dividir todas elas. A primeira. Quentam, hombres, Babilônia. Esdrújulas, lianas, hiatos, dianas, agudas, acentos de diferencial, agudas. Quentam, hombres, Babilônia. Nós podemos saber que elas são o quê? Dianas. Então, vamos aqui colocar o umzinho aqui. Na dois, a dois, mas, el, solo. Mas, el, solo, nós vimos lá na nossa regra que elas são o quê? Acento diferencial. Acento diferencial. O solo por quê? Porque existe solo com acento e solo sem acento só para indicar a qual ela se refere. Então, dois vem aqui, acento diferencial. Mandó a la, algún. Mandó a la, algún. Está muito claro aí, né, galera? Ele é o quê? Ela é uma aguda, né? As últimas aqui, ó, acentuadas. Então, aguda. O três vem aqui. Árabes, lórico, huéspedes. Árabes, lórico e huéspedes são esdrújulas, né? Ó, uma, duas, três. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Então, a gente coloca o quatro aqui no primeiro. Dias daria, perdia. Dias daria, perdia. É, a nosso número cinco vai ser hiato. Dias daria, perdia. Olha, dias daria, perdia. Todas elas vão se separar. Então, a gente coloca como hiato aqui. Ah, huéspede, difícil, útil. É quase a mesma coisa do outro, né? Você podia ir lá pela separação, huéspede, huéspede, difícil, útil. Elas são o quê? São dianas. Isso, galera. E o último, sobrou aqui o sete, né? Ciudad, perder, sutil. São agudas também. Por quê? Que elas não levam acento? Porque a terminação dela não é N nem S. A nossa resposta correta é 4, 1, 5, 6, 3, 2 e 7. Que corresponde à alternativa E. Certo, mis amores? E é isso aí, galera. Nós chegamos ao final de março na classe de Lengua Arpanhola. Espero que vocês tenham compreendido, entendido. Eu espero vocês na próxima classe. Um grande beijo. Hasta pronto. Tchau. 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 Tchau.